É o galo caçador, é o galo caçador, meu amigo Daniel Hoje dia 24 de junho de 2020, olha meu amigo Daniel, galo caçador na pegada Esse vídeo vai oferecido a meu amigo Theo, passou essa peça pra mim Meu amigo, meu amigo Ramon Dostico, Dado do Conjunto, João Paulo do Cinto Pinto E os demais aí, galo caçador na pegada, olha meu amigo Daniel, o galo que eu te falei Hoje dia 24 de junho de 2020 A presa do galo caçador aí Meu amigo Marco de Manu, que tá em São Paulo Meu amigo Negro do Belém, esse vídeo eu oferecido pra todos vocês Meu amigo Rivani, Cid Matalotai E os demais aí, todos os grupos que eu participo Galo caçador aí na pegada Olha meu amigo Daniel, como é a pegada do galo E assim Vou deixar ele fazer a soltura do passarinho Eu vou deixar ele fazer a soltura do Yoshi Eu vou deixar ele fazer a soltura do que eu via o mais E assim Eu vou deixar ele fazer a soltura do que foi